Junto com o início do ano letivo, o programa Interatividade volta a marcar presença nas instituições de ensino superior do município. O programa percorre todas as instituições de ensino superior da cidade, com o objetivo de levar informações sobre os trabalhos desenvolvidos pelas secretarias, efetivar diretriz estabelecida pelo prefeito Miguel Haddad, que propõe a tomada de decisões em conjunto com a população. A relação apenas começa nessa apresentação, nesse evento, nessa palestra. Depois o jovem utiliza dos nossos canais, que estão abertos através da internet, da assessoria da juventude no Paço Municipal, para continuar conversando com a prefeitura, levando o seu projeto, a sua sugestão, muitas vezes participando, atuando como voluntário. De acordo com a assessoria especial da juventude de Junto Jair, os objetivos do Interatividade estão sendo alcançados. Os jovens apoiam a iniciativa e ficam satisfeitos em conhecer e participar das ações da prefeitura. O jovem se sente valorizado porque ele vê reconhecido o seu direito de participar. A gente, na verdade, está cumprindo uma obrigação de abrir um canal efetivo. Esse é o objetivo do programa Interatividade. Na Escola Superior de Educação Física, o programa Interatividade foi desenvolvido no auditório da ESEF, com a presença de professores, alunos e de secretários municipais. O prefeito Miguel Haddad falou sobre o potencial econômico, a estrutura de Jundiaí, e convidou os jovens para participar dos projetos do município. O consumidor de Educação Física, o programa Interatividade foi desenvolvido no auditório da UMA. Oком Paulo Interatividade foi desenvolvido no auditório da ESEF, Obrigado.